Olá pessoal, como vocês já sabem, eu sou Flora Alves e esse é o Talkinejo. Hoje nós estamos aqui em Palmeirópolis para mostrar esse evento muito legal, muito importante, que é o Expo Palmeirópolis. Hoje nós vamos receber muitos cantores sertaneiros, muitas autoridades políticas e muita entrevista boa. Se você quer ver tudo de pertinho, acompanha com a gente. Pessoal, essa festa está muito bonita, está tudo muito legal. Nós já curtimos bastante aqui, já assistimos alguns shows, já vimos as meninas do balé, né? Agora está tendo um showzinho ali que daqui a pouco eu vou lá conferir também. Mas é o seguinte, a atração principal dessa noite é a nossa Dama de Vermelho, a primeira dama, a mulher que faz tudo acontecer nessa cidade. É um prazer recebê-la aqui no Talkinejo. É um prazer de alegria e muito orgulho de estar representando a assistência social com esse programa da Rede do Bem, Acreditar é Possível. E nós temos dentro da nossa assistência a universidade, né, que em parceria com a EFT, a UMA, Universidade da Maturidade, que fez essa apresentação belíssima, Caltri, né? Temos o balé, foi uma apresentação também linda, né, perfeita. E a sinfônica, o violão. E temos mais, nós temos mais atividades dentro do CRAS, do serviço de convivência. Nós temos essa nova modalidade agora do idoso, que é com a parceria com a UMA, da Universidade da Maturidade, e a EJA, Palmeirópolis, é um modelo piloto da UMA com essa modalidade. A UMA com a EJA, onde nós vamos alfabetizar todos os idosos. E nós estamos agora para inaugurar um laboratório para eles com o nome NET Minha Vida. Por que a escolha desse nome? A escolha desse nome, ela nasceu de observar os idosos na nova tecnologia, né? Que eles também querem estar atual. E a gente percebe no nosso serviço de convivência, no forró, na hidroginástica, que eles sempre estão com o celular e estão atentos. Então a gente quer organizar essa aprendizagem com a nova tecnologia. Galera, hoje é o primeiro dia desse evento, já teve muita atração, já teve muita apresentação bonita, muita coisa legal. Conta pra gente qual que é a sua expectativa para os próximos dias, que hoje ainda é quarta-feira. Se hoje é quarta-feira e já está lotado isso aqui, imagina como vai estar amanhã, sexta e sábado. Conta pra gente a expectativa, a primeira dama. A nossa expectativa é de coisas muito boas, né? Nós temos também na diretoria da mulher o projeto dos três tambores, que será na sexta-feira e sábado com a finalização. E a nossa expectativa é que venham muitas pessoas da região para estar conosco nessas atividades, tem muita coisa cultural, muitos artistas renomados. E nós estamos felizes por estar juntamente com a Câmara de Vereadores, com todo o secretariado, está proporcionando para a comunidade. E tudo que está sendo proporcionado foi feito com amor. Muito obrigada pela participação da senhora. Nós estaremos juntos aqui até sábado. Fiquem de olho para vocês conferirem tudo o que vai estar acontecendo nesse grande evento. O Talc Nejo, juntamente com o Mapa da Notícia, agradece a Prefeitura aqui de Palmeirópolis pelo convite de estarmos fazendo a cobertura desse evento. Muito obrigada. Eu que agradeço. E estamos aqui para recebê-los vocês com esse abraço. Obrigada.